Tem frango aí na sua casa? Olha, se você curte frango, você não pode perder essa receita. Pessoal, super fácil de fazer e eu tenho certeza que você vai amar. Vamos colocar 400 ml de leite em uma travessa. Estou temperando com colorau, sal, pimenta calabresa, um pouquinho de açafrão, três dentes de alho amassados, orégano a gosto. Gente, eu não coloquei as quantidades porque tempero é a gosto, ok? Se você quiser tirar algum tempero daqui, sem problema. Eu estou utilizando 1,5 kg de coxinha da asa. E agora vamos colocar toda a nossa misturinha por cima. Aqui, pessoal, é só a gente misturar tudo muito bem e cozinhar em fogo baixo por aproximadamente uns 20 minutos. Agora nós vamos utilizar 2 xícaras de farinha de trigo, páprica, pimenta do reino, sal e orégano. Vamos misturar aqui para temperar a farinha, gente. E o meu frango já cozinhou. Olha só como ele ficou. Pessoal, vai ficar super suculento esse frango. Você precisa fazer aí na sua casa. Bom, gente, aqui nós vamos pegar então cada um e vamos passar na farinha. E se você estiver gostando da receita, não esqueça de colocar o seu comentário aí embaixo. E me dá aquela notinha de 0 a 10, qual a nota que você me dá. Lembrando que todos os dias temos vídeos tops aqui na receita show de bola. Não esqueça de conferir nossos últimos vídeos. Bom, pessoal, depois de tudo bem empanado, agora é só fritar o frango. Você viu como é fácil essa receita, gente? Não tem mistério nenhum. E esse frango fica super top. Vale muito a pena você fazer aí. E se você ainda não conferiu nossos últimos vídeos, gente, olha, ontem mesmo postamos um pastelzinho com apenas 3 ingredientes. Se você ainda não viu, corre aqui no receita show de bola para conferir. Eu tenho certeza que você vai amar. O meu frango já ficou pronto e olha, está um espetáculo. Não esqueça de me contar o que você achou. Bom, gente, essa foi a nossa receitinha de hoje. Um grande beijo para todos. Amanhã temos mais receitas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.